E a gente começa com a notícia da investigação da morte de uma jovem de 19 anos na Rocinha. A Jennifer Carvalho Paz, ela morreu com um tiro no peito e a família está acusando o namorado dela de ter cometido esse crime. Vamos falar com a Ana Beatriz Lourenço, que está ao vivo, mais um crime onde a gente vê violência contra a mulher, onde a suspeita é de um possível feminicídio e aí é aquela história, né? O que a polícia já sabe, Ana? Bom dia. Bom dia. Oi, Faxel Silvana, bom dia para vocês e para todos. Os relatos da família são muito fortes a respeito desse relacionamento abusivo dessa jovem. A polícia está apurando se ela foi vítima de um caso de feminicídio aqui na Rocinha. Já que o principal suspeito desse crime é o namorado dela. E essa história é ainda mais triste porque é uma menina tão nova. Ela tinha apenas 19 anos de idade. A gente está falando da Jennifer Carvalho Paz. Vocês vão conferir algumas fotos da Jennifer de 19 anos que foi assassinada. Ela foi encontrada morta aqui na Rocinha depois de levar um tiro no peito. O corpo da vítima estava em cima da cama na casa onde ela morava com o namorado. A família só soube da morte depois que uma amiga dela desconfiou do sumiço e mandou mensagem para os pais da jovem. Conhecidos disseram que o rapaz, inclusive o namorado dela, tem ligação com o tráfico de drogas aqui na região. Ele ainda não foi encontrado. Os parentes não sabem o paradeiro desse rapaz. Mas esses são os relatos da família. O casal morava junto aqui na Rocinha. De acordo com os parentes, o relacionamento deles tinha cerca de 10 meses e era marcado por muito ciúme e muita violência. Ela era agredida constantemente. A família disse que não sabia dessa violência e a última vez que ela falou com o pai foi para pedir dinheiro dizendo que estava passando fome. A Jennifer tinha terminado essa relação recentemente, mas por insistência do rapaz, ela aceitou reatar esse relacionamento. E ainda de acordo com a família, depois da morte da Jennifer, o suspeito ainda alegou que ela tinha se matado. Essa informação foi desmentida pelo próprio IML, que constatou que houve uma luta corporal, já que a Jennifer tinha pele debaixo das unhas. Portanto, informação também que foi reforçada pela família de que ela teria lutado com esse rapaz. Além das agressões e também do tiro no peito, a morte da Jennifer, tem um outro elemento também que é impressionante. O rapaz chegou a ligar para a mãe da vítima e disse assim, vai buscar sua filha porque ela está morta. Esse foi o relato também dos parentes que disseram ter recebido essa ligação do rapaz. A jovem foi sepultada no cemitério de Inhauma ontem à tarde. Durante a cerimônia, os parentes estavam muito abalados. Foi uma despedida muito triste de uma menina tão jovem. O repórter cinematográfico Luiz Júnior conversou com esses parentes que relataram um pouquinho sobre o que aconteceu. Vamos ouvir. Ela não tinha liberdade de conversar com ninguém. Ela vivia em cárcere privado. Ele prendeu ela dentro de casa, sem comida, sem uma geladeira, sem uma televisão. Ela pegava o caderno e escrevia tudo no caderno que ela estava passando, que ela não podia sair dali. Eu só queria justiça, que ele pagasse o que ele fez com a minha neta. Triste, né? A gente deseja muita força para essa família. Amigos fizeram homenagens para a Jennifer nas redes sociais. É uma dor muito grande para todo mundo que conhecia essa jovem. A delegacia aqui da Rocinha está apurando essa história. Diz que já fez uma perícia no local. Está tentando confirmar a autoria desse crime. Faxé e Silvana. Olha, é mais um caso onde a gente precisa deixar muito claro que não tem espaço. Mas assim, olha, é um absurdo completo. Alguém, principalmente homens, que é a grande maioria desses casos. E aí, feminicídio, porque vai lá e mata. Porque acha, Silvana? Ah, acho que é meu. É honra. Isso não existe mais, tá? Isso aí ficou para trás faz tempo e dá uma dor no coração, Silvana. Porque você vê uma menina começando a vida. Horrível. Começando. Você vê nova, 19 anos de idade. Começando a vida, começando a vida. E aí, olha... Morava com esse namorado, né? É uma tristeza muito grande. Mas a família diz que 10 meses aí de relacionamento, muito ciúme. Pois é. Então, olha, o ciúme é uma coisa que faz parte das sensações humanas, fazem. Mas você tem limite. Existe limite. Vai ter ciúme e vai embora. Vai para outra. E você vê, ela terminou a relação tem pouco tempo, mas ele insistiu, insistiu, insistiu e ela voltou. Isso é crime. Se você fazer stalk, você ir atrás, você forçar, você... Isso não pode. E aí a polícia agora está investigando se foi ele. Olha que tristeza. Olha que tristeza. E a gente repete aqui, a gente espera que a polícia junte todas as provas que pode, possíveis, que encontre o suspeito, que prenda o suspeito, que leve à justiça, porque é assim que precisa resolver. A vida dela volta? Não. A vida dela não volta. E a gente precisa estar preparado para os próximos, Silvana. Porque vai acontecer, vai continuar acontecendo. Isso aí não sai do noticiário. Então fique muito atento, ciúme, doentio, sinais, né, Silvana? Discussões sem fim. Ah, porque é marido e mulher. Ah, porque é namorado e namorada. A gente não se mete. É, um controle excessivo. Qualquer tipo de controle, na verdade. Se mete, sim. Não tem essa de controlar. Vai onde eu quero. Veste o que eu quero. Já está errado. Já é um sinal. Já está errado. Tá? Então, olha, é uma tristeza grande. Nós vamos acompanhar esse caso e nós vamos ver como é que está o desenrolar dessa investigação. A equipe do Bom Dia Rio vai ficar ligada para você. Então, olha, é uma tristeza grande. Obrigado.